Protetor de carenagem, vale a pena? Protetor de carenagem, funciona? Protetor de carenagem, é permitido? Qual o melhor protetor de carenagem? Protetor de carenagem, machuca o joelho? Se você está pensando em comprar um protetor de carenagem, mas tem alguma dessas dúvidas, eu irei te responder elas agora. Por isso, aperte o like pra fortalecer? Vem comigo! Aprenda com Peter Jordan, o criador do maior canal nerd do mundo, como fazer o seu canal no YouTube crescer e monetizar o suficiente para você viver de YouTube. Link na descrição. Bom, antes de responder as perguntas, eu preciso me apresentar. Eu sou o Maicon Pimenta e aqui no meu canal eu já instalei mais de 25 modelos de moto, protetor de carenagem. Pra você ter uma ideia, eu já instalei protetor de carenagem da BIS, até protetor de carenagem para a Falcon. Da Yamaha, eu já instalei protetor de carenagem da YBR 125 até protetor de carenagem para a Lander 250, os dois modelos. E na minha moto, eu já testei dois protetores de carenagem pra Titã. E quando digo eu testei, é porque o primeiro teste foi uma batida, e o segundo, o mais recente, a moto caiu porque o asfalto cedeu. Nesse último, eu até registrei pra poder mostrar o porquê o protetor de carenagem vale a pena. Bom, agora que eu te expliquei um pouco da minha experiência com protetor de carenagem, vamos à primeira pergunta. Protetor de carenagem vale a pena? No meu ponto de vista e experiência, protetor de carenagem vale a pena. Porque o investimento que você irá fazer para o retorno que você irá ter, protetor de carenagem, vale a pena. Porque em todos os dois exemplos que falei, tanto o que caiu com a moto, quanto o que ela caiu sozinha, o dano foi mínimo ou nenhum justamente por causa do protetor de carenagem. Então sim, no meu ponto de vista e experiência, protetor de carenagem vale a pena. Segunda pergunta, protetor de carenagem funciona? Melhor do que eu ficar falando é te mostrar. Repare que o Slider encostou no chão e mais pra cima, o próprio protetor. Nisso a roda da moto nem encostou no chão. Meu capacete estava no guidom e quebrou a viseira escura. Segunda observação, minha moto tem afastador de alforje. Repare que ele também ajudou a proteger ela na queda. Terceira pergunta, protetor de carenagem é permitido? Essa é uma questão muito polêmica. Pelo seguinte, bauleto em moto não existe uma lei específica. Existe pra baú e não pra bauleto. Protetor de carenagem é a mesma coisa. Os dois podem ser enquadrados na lei de descaracterização, o que vai gerar multa. Mas isso vai depender da interpretação do agente de trânsito, pois nossa lei de trânsito é muito vaga. Eu mesmo já fui parado algumas fiscalizações de trânsito e até mesmo do farol de milha eu não fui questionado. O que também é outro assunto polêmico. E se você está pensando em colocar um farol de milha na sua moto, assim como na minha, aqui na descrição tem o link de dois vídeos meus, mostrando o passo a passo de como instalar farol de milha na moto de duas formas bem simples e todas as duas pós-chave. Ou se você preferir, eles irão aparecer no final desse vídeo como sugestão também. Quarta pergunta, qual é o melhor protetor de carenagem? Aqui eu irei te passar algumas dicas com base nos protetores que já instalei e uso na minha moto. Primeira dica, olha a espessura do aço usado e peso, pois se for muito fraco, irá amassar no primeiro tombo. Se for pesado demais, interfere no consumo da moto. Um exemplo, o que está na minha moto foi fabricado com tubos de aço 1.2 milímetro e pesa 3 quilos. Segunda dica, quanto mais o protetor tiver partes de fixação, menos ele irá amassar em uma eventual queda. Terceira dica, protetores com grande área de proteção, mas com pouca fixação, tem uma resistência menor a impactos, mesmo sendo com o aço mais reforçado. Quarta dica, slider ou pedaleira? Slider, por ser mais rígido, protege mais. Pedaleira e retrátil. Cada um tem seu benefício, mas eu prefiro o slider. Quinta dica, marca não significa ser melhor. Leve em consideração o que te falei antes, aço, peso e fixação, pois vai te trazer um maior retorno de proteção para você e sua moto, além de uma boa economia no seu bolso. Sexta dica, se mesmo com essas informações que te passei, você tem alguma dúvida, pode ficar à vontade em perguntar aqui nos comentários. Ou se você usa ou já usou protetor de carenagem na sua moto, me conte a sua opinião e experiência, pois eu tenho interesse em saber o seu ponto de vista. Quinta pergunta, o protetor de carenagem machuca o joelho? Quando eu tinha uma twister, eu bati um carro num cruzamento e voei por cima do carro. Não tive nenhum arranhão, graças a Deus. Já a moto empenou as duas canelas, o chassi mais o tanque que amassou. Fora as coisas menores, como para-lama, seta, guidom, o que por ter voado por cima do carro, o protetor não ia fazer nenhuma diferença para mim. Mas na moto eu teria evitado o prejuízo do tanque, que foi um dos mais caros. Além disso, a vez que fui fechado no corredor, como o motorista não parou para prestar socorro, eu não saí da moto, caí com ela. E se não tivesse o protetor de carenagem, teria caído em cima da minha perna. No fim, andar de moto é um risco constante, que no meu ver, vale mais a pena correr esse risco com o protetor de carenagem que sem. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Eu sempre estou trazendo vídeos novos, assim como esse. Se inscreva. E aqui estão os dois vídeos que havia te falado, sobre o passo a passo de instalação de faróis de milha na moto pós-chave. Confira!